Aí galera, beleza? São 10 horas da manhã, adivinha, 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 adivinha E que dia que foi? Era dia 4 de setembro, dia que eu gravei esse vídeo 10 horas da manhã, sexta-feira, 16 graus Estávamos chegando na cidade de General Carneiro Aqui no Paraná, o mundo passa o fundo um dia bonito Essa BR aqui, se eu não me engano, é 153, 476, alguma coisa assim Ela emenda, um pedaço, muda Eu gravei esse vídeo aí dia 4 de setembro Pra deixar guardado agora, pra pôr no meu canal aí, pra não deixar parado São vídeos antigos, eu estou hoje de férias É, tô de férias Quando eu gravei esse vídeo eu não tava, né? Eu estava ansioso pra pegar férias Porém agora eu estou de férias Tem que resolver algumas coisas, renovar minha carteira Dar uma passeada, curtir um pouco a vida Mas eu fui precavido e deixei alguns vídeos gravados pra postar Agora pra vocês, tá bom? A região sul aqui é uma região muito bonita, já falei no vídeo anterior Quero agradecer a todo mundo que tá participando Não sei com quantos inscritos vão estar hoje no canal Isso também é menos, não me importa muito O importante é a galera que tá aí acompanhando as viagens Tem muita gente envolvida com o caminhão Que mora pra essa região Outros que não são envolvidos, mas também curte muito Então eu agradeço a todo mundo que tá na área Vai que dia bonito, ó Tá devagarinho, tô com 30 toneladas Carregado de vidro Tem que andar devagar Pista bastante sinuosa A carga é alta É uma carga que não tem muito segurança pra você dirigir Então tem que ir bem na manha mesmo É boa Aqui ó, entrada pra General Carneiro Via lateral, alto por Santo Antônio A pista tá boa Essa pista aí tem Vai pra frente de Concórdia O lugar tem muito Na época de muita chuva Dá muito desbarrancamento Vira e mexe Eles Bloqueiam a pista devido a Desbarrancamento na pista Acontece aí Mas tá aí, General Carneiro Posto Lota Posto bastante conhecido aí Parado dos caminhoneiros Cidade não é grande, é pequena Mas bastante cômoda Alto suficientes também Bastante produtiva Uma cidade alta Lugar bastante frio E muita neblina Lugar com bastante chuva Sempre tá um clima Bastante úmido Muitos gaúchos Catarinas Paranaenses Descendência bastante europeia daqui E como em várias regiões do Brasil Bastante inspirado As raças A predominação evidente da religião aqui é católica O pessoal pra cá é muito católico Já vindo da cultura portuguesa Já vindo da cultura portuguesa A cultura europeia Como vocês podem ver Se dirigem Eu adorando O pessoal é daquela época de levar a capelinha um na casa do outro Fazer novena Festas de igreja Então a religião é muito presente aqui A religião católica aqui É evidente que tem outras religiões também Mas a predominante é a religião católica Olha essa floresta lá na frente É todinha de Araucária Isso é patrimônio Isso aí não pode pôr a mão no senhor É considerado madeira Que não pode se tirar Não pode se estragar Não pode mexer com ela Então quem tem uma floresta de saliva Vai ficar permanente Não pode tirar nada dali Isso aí é tudo protegido Esses pinheiros aí Levam muitos anos Pra chegar a essa altura E não se pode mexer neles Estrada pesadinha Estou me subindo Pensando é que eu botei Minha xícara Tomou um gosto de água A água está seca já Está boa a pista aí Como vocês estão vendo aí É simples Vai ter um É Algum Bastante ponto de terceira faixa Dá pra passar bastante Faz aquele esfilão Galera Obrigado Fico muito agradecido Eu devo estar Na praia Devo estar curtindo Tomando uma cerveja no bar Ou No dia que eu postar esse vídeo Ou estou em casa Não sei Só Deus sabe Estarei de férias Provavelmente Talvez 20 dias Vou passear bastante Vou curtir bastante Logo estou de volta Para fazer novos vídeos Para vocês Tá bom Mas eu deixei uma reserva técnica Os vídeos que eu fiz Para vocês E guardando aí Região aqui de General Carneiro Estamos subindo bastante Daqui a pouco vamos Para uma das regiões Mais frias aí Do estado Maraná Que é Palmas Área alta Área de vento Área que Tem muito ali Na entrada Quem vai para Palmas Ali Campo Morão Tem aquelas Usina Olha o pessoal Diz aí Tá vendo Diz caminhão aí Vocês são Laminados de madeira Tudo por aí Da região Tem muito Diz aí Como eu estava falando Ali para aquela região Que entra ali Para Palmas Para Campo Morão Tem muita daquelas É Não sei o nome É pá eólica Aqueles negócio De fazer energia eólica Aquelas torres Eólica Aquelas pá eólica Para ser Usada energia Energia feita pelo vento Como vocês pensam Você pode ver É bem bonito Para cá Bonito assim de passar Porque só mato Só mato Eu gosto de mato Para mim é um prato cheio Eu acho lindo Adoro andar assim Nesses lugares Bastante mato Bastante barraquinho Vendendo batata Cebola Pinhão Pinus Nó de pinus Vendendo muito No nó de pinus Aqui Que é aquele cérebro Do pino Aquilo ali Dá uma brasa Dá uma lenha Uma coisa De pegar fogo Aquilo ali Fica dois dias Pegando fogo Não acaba Aquela Aquele nó De pinus Usado muito Em fogão A lenha Nessa região Mais Mais De 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 Esse fogão A lenha Chega A parte Chapa De Aço Não Pega Mesmo Com Força Vira Um Brasilo Que você Não Quer Saber Vendo Queijo Feijão Produção Rural Mesmo Do Pessoal Batatinha Salame Muito Salame Vendem Os Produtos Fabricados Produzidos Nessa região Pinhão Leite Algumas Barraquinhas De Lanche Vivo Aí Na Assim Como Uma Renda Extra Coloca Lá Um Filho Cuidado Da Barraquinha Da Estrada Pra Vender Alguns Produtos Pra Arrecadar Um Dinheirinho É Uma Coisa Bem Bacana Agora Vamos Começar Descer Galera Obrigado Tudo De Bom Felicidades Hoje Do dia Que eu gravei Esse vídeo Era uma Sexta-feira De manhã Dez Hora Dez E Cinco Estava Marcando No relógio Essa Hora Dia Quatro De Setembro De 2015 Viagem Pra Passo Fundo Tenho Que Chegar Hoje Pra Descarregar No Caso Hoje Sexta Feira No Dia Que Eu Gravei O Vídeo E Agradeço Todo Mundo Compartilha O Vídeo Comenta Opinião Dá Canal Mostra Tudo Nosso Paizão Hoje Eu to No Sul Amanhã Estou Em Fortaleza Maranhão Bahia Salvador Recife Sergipe Maceió Eu ando Por Tudo Rio de Janeiro São Paulo Minas